E moriou, e moriou, e moriou Laroyê, salve dona sete encruzilhadas E ela vem girando, girando, girando e dando risada Ela vem girando, girando, girando e dando risada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Salve elas! Laroyê! Rosa vermelha, rosa vermelha sagrada Rosa vermelha, é a pombogira, rainha das sete encruzilhadas Rosa vermelha, rosa vermelha sagrada Rosa vermelha, é a pombogira, rainha das sete encruzilhadas E ela vem girando, girando, girando e dando risada E ela vem girando, girando, girando e dando risada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada E ela vem girando, girando, girando e dando risada E ela vem girando, girando, girando e dando risada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Rosa vermelha, rosa vermelha sagrada Rosa vermelha, é a pombogira, rainha das sete encruzilhadas Rosa vermelha, rosa vermelha sagrada Rosa vermelha, é a pombogira, rainha das sete encruzilhadas E ela vem girando, girando, girando e dando risada E ela vem girando, girando, girando e dando risada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada E ela vem girando, girando, girando e dando risada E ela vem girando, girando, girando e dando risada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Cuidado, amigo, que ela está de saia rodada Salve elas! Salve!